Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apotador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! A Polícia Civil cumpriu na tarde desta sexta-feira, 9 de fevereiro, o mandado de prisão contra Patrick Jesse Klein Galvan. Ele é suspeito de ser o mandante de um atentado que resultou na morte de uma mulher no centro da cidade de Tapes, em dezembro de 2016. O crime que desencadeou uma série de outras mortes em Tapes e região. A delegada Fabiane Bittencourt, que coordenou a ação, deu detalhes da prisão. Então, na tarde de hoje, a Polícia Civil de Tapes efetuou a prisão do Patrick Jesse Klein Galvan, que responde pelo homicídio da Isis, que ocorreu no final do ano de 2016. Esse fato, segundo a investigação da Polícia Civil, ele foi o fato inicial, o fato que desencadeou uma série de outras mortes que ocorreram no município em razão de disputas por pontos de tráfico de drogas por grupos rivais. Então, na verdade, o que se apurou foi que o Patrick teria sido um dos executores do homicídio da Isis. E a Isis, segundo as investigações, ela era companheira do Diego Moraes Lucas, que também hoje se encontra preso pela prática de homicídios. Então, em razão desse homicídio praticado pelo Patrick contra a Isis, que era namorada, companheira do Diego, que era rival do Patrick na comercialização de entorpecentes, então se desencadeou, ocorreram uma sequência de outras mortes, em razão para vingar essa morte e pela disputa dos pontos de tráfico. Esse homicídio, a Polícia Civil, a delegacia aqui de Itapes, a gente conseguiu remeter ele agora em dezembro deste ano e foi representado pela prisão preventiva. E agora, com a denúncia do Ministério Público, foi decretada pela Justiça a prisão do Patrick. O Patrick, aqui em Itapes, ele pode ser um dos maiores trabalhadores daqui de Itapes? O Patrick, ele já há muito tempo é investigado pela Polícia Civil, pela prática desse homicídio, pela prática de outros crimes, também pela prática de crimes de tráfico de drogas, inclusive, segundo as investigações, o fato se deu por questão de tráfico de drogas. Ele é considerado, sim, um indivíduo perigoso, um indivíduo que tem uma potencialidade lesiva, pratica delitos graves, então a gente considera que a prisão dele tenha sido bastante importante, a decretação da prisão dele tenha sido bastante importante aqui para a nossa cidade, e para o desfecho, então, para que a gente possa dizer que a Justiça está sendo feita por essas várias mortes que ocorreram aí ao longo do ano de 2017. Então, mais uma vez, reafirmo, a prisão do Patrick é a Justiça sendo feita, não só pela morte da Isis, mas eu considero também pela morte de muitas outras pessoas que ocorreram depois, justamente porque foi com esse homicídio que ocorreram, em razão dele, que ocorreram diversos outros crimes de homicídio também. No fato ocorrido em 2016, homens armados chegaram em uma moto quando o casal embarcou em um carro no centro da cidade. Eles foram surpreendidos e alvejados com 21 disparos de arma de fogo. No ocorrido, Isis Martins Fernandes, de 32 anos, acabou falecendo no local. O namorado dela, Diego de Moraes Lucas, está preso desde fevereiro de 2017. Segundo as investigações, a execução de Isis decorreu da disputa por pontos de tráfico de drogas na região.